E aí Gastar um dinheiro agora com arma Carabina, carabina especial Inclusive Caramba, caramba Caramba Olha isso Ah, que bom Não acredito, você fez um telefone pra ele Foi um belo pedido de desculpas E poder ter ele de saia não sem preto Se pros caras terem seu telefone Tem que brigar comigo, então meu ano vai ser super complicado. Ah, eu não chamaria aqui, eu te vi. O cara aqui. Acho que eu vou sair com o Sander. Ah, não sei o que você diga, não. Eu acho que você deve sair. Uma hora, mas tem que sair com alguém, pai. Né? É. Pensa, Rúbico. Eu sei lá. Acho que vocês estão juntos e correm. Agora eu procuro. Comprei o Armin aqui agora, agora vamos ver. Caraca, parece que tem cara me ajudando aqui, velho. Eu sei. Tu vai ter que vir aqui rapidão, por causa que tu vai ter que subir no helicóptero pra... É, eu tô sem bazuca. Foi quase tudo o meu dinheiro, mano. Na Armin eu comprei. Comprei qual? Comprei... Vamos ver uma atradora pesada aqui. A pesada, porque eu já tá liberada, fatura? Aham. Depois eu mostro, já. Mas pra mim não dá, mano. Caraca, eu caí na nariz, no chão. Vamos ver se eu não mato os caras agora. Comprei... Paguei R$14.000 na arma e R$11.000 e pouco na mira. Caraca. Tô rindo aí, ó. E pior que a mira, tipo, nem dá pra tu usar ela, tá ligado? Ela só deixa a arma mais precisa. Parece que tem um cara me ajudando. Eu matei o carinha ainda. Se quiser eu vim aí, o que é que eu vou aí? Vem aqui na... Pegar aí o que? Putz, minha vida tá... Ah, mas não tem uma vida ainda. Só não pode ir cá, o helicóptero não é doido. Agora a arma não sobe mais, né? Eu comprei ela. Qual? Agora, por exemplo, eu morrer a arma não vai sumir não, né? Não. Bora. Eu vou virar aqui e tu mete bala, galera. Vai. Enquanto eu tiver com pouca vida, se quiser que eu viro ele volta, daí é vindo. Vai, vira aí, vira e ele corre. Vai. Valeu, cara, mano. Ah, eu tô do outro lado. O cara sobe demais, mano. Viro, viro, viro. Isso. Batei um carinha. Boa, boa. Eu vou... Eu vou indo pro... Tá com a vida boa? Nossa, eu tô quase morrendo. Ainda bem que você perguntou, mano. Eu vou esperar aqui do... Aí, dá uma enxidinha. Eu tô... Tá tirando o piloto. Cara, eu tô quase fugindo do helicóptero. Cara, deixa eu virar aqui. Tá... Tá mantido demais. Nossa, vira aí. Tenta fugir um pouquinho. Nossa, saindo fumaça do helicóptero. É, velho. Mato o cara também. Eu vou tentar por usar, daí a gente pega a cover e tenta matar o cara. Tá pegando. Tá pegando. Eu vou morrer, daí. Nossa. Não, 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 não. Ele corta o buco. Corre pro cover, corre pro cover. Meu Deus, eu quero ir embaixo dele. Corre. Ixi, morri. Cadê o debuff? Cadê o debuff? Eu tô aqui. Putz, esses caras é foda. Ah, quase matei. Matei um carinho. Deixa eu ver se consigo matar o piloto, velho. Tudo no morro. Matei o piloto. Matou? Matou? Ah não, era um copo no outro, caraca, tem muito cara no helicóptero também Matei tem um copo, só tem um cliente no helicóptero E o helicóptero não atira, o pilotão atira, daí é só matar Vou lhe roubar ele aqui Vamos pegar o helicóptero agora, vamos atrás dele? Vamos pegar o helicóptero certo aqui Espera aí, vamos acabar atrás dele já E agora ele está no ponto certo Vamos subir, vamos subir Cadê esse cara? Caraca, o caralho a gente ganha, gente Matei Bora Bora Você deve estar vindo Bora, sobe no helicóptero Meu Deus, tem muito cara Entra no helicóptero Entra no helicóptero Não dá, velho Batei quase tudo Lindo Boa Boa Ae, mano Ae, mano Ae, mano Vamos ganhar quanto será? Doze mil Doze mil, tá bom Dá uma arma Espera Finalizar o vídeo Caraca, mano